Pessoal, esse popperzinho da Yuzuri, a gente vai testar agora para mostrar para vocês quais são os trabalhos que dá para fazer com ele na pescaria de tucunaré, né? Vou arremessar ali, claro isso vale também para... Vou começar mostrando o tucunaré, depois eu explico para outros peixes. Ó, eu dou um toquezinho e ele espirra água. Tem que dar um toque fraco. Ó, peguei um tucunaré. É bom que já mostrou que funciona, olha aqui ó. Ô rapaz. Vasolérico pisudinho. Bom que já começou mostrando que funciona, né? Então, ali eu estava fazendo o fundamento do popper. Eu vou mostrar de novo o fundamento do popper. Deixa eu ver se eu pego esse peixe aqui, vou mostrar ele rapidinho. Para não ficar muito grande o vídeo. Isso. Ô rapaz, olha que beleza. Esse daqui é a primeira namorada dele, ó. Pequenininho já está de cupim. Tirar aqui que está com o azulzinho. Já saiu, olha a facilidade. Olha que legal o cupim dele. Vai? Que legal, hein? Então vamos voltar ali. Então pessoal, agora que eu já mostrei um peixinho aí, né? Ele veio fazer essa participação. Vamos lá. Vou mostrar de novo ali os trabalhos de isca. Vou voltar no primeiro trabalho que eu falei, que é o fundamento do popper, né? Eu dou um toque. A cada toque, ele faz o barulhinho característico do popper. E faz, e espirra bastante água, né? Olha lá, de novo. Só mais uma vez. Aí o que acontece se eu bater forte? Ó, não adianta tentar dar uma popada forte, porque ele vai capotar. Por causa do formato dele, tá pessoal? Não adianta tentar forçar a barra. Sempre, ó, curtinho. Igual a gente pegou ali o toconoré, na pescaria de traíra também. Como ele flutua muito, você consegue fazer esse trabalho mais rapidinho assim, ó. Mas sempre com toquinhos de ponta de vara bem suaves. Agora, na pescaria de toconoré, eu gosto também de trabalhar um popper arrastado. E dá pra fazer com essa isca aqui, ó. Certo? Tem que ser um movimento quase contínuo. Não é totalmente contínuo, mas quase contínuo. Ó. Eu vou abrir a imagem, pra mostrar pra vocês, também o trabalho da minha mão aqui, junto com o trabalho da isca, né? Vocês pedem muito pra fazer isso. Em algumas situações aqui eu vou fazer, ó. Coloco a isca no local desejado. Pra fazer esse trabalho do toconoré, o que é que eu vou fazer? Vou dar uma manivelada, que assim, eu começo rápido e diminuo. Começo rápido e diminuo aqui, ó. Veja que eu não tô dando toques de ponta de vara. É só a variação de velocidade da manivela, ó. E ele vem fazendo um trabalho bonito, certo? Veja que quanto mais estável é o meu trabalho, quanto mais constante, melhor. Vou fazer um pouco mais lento, ó. E agora eu vou acelerar, pra mostrar uma coisa pra vocês. Que é a mesma situação do trabalho no fundamento. Ele não tem estabilidade pra fazer nada muito rápido, ó. Capotou. Ele vem variando bastante. Aqui eu consegui fazer, porque... Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Já pulou. Não, dá pra fazer rápido, sim. Não dá pra fazer com toques. Quer ver, ó. Ele varia demais. Pra uma isca tão pequena, não seria legal, ó. Ó. Ele pula. Ele não tem estabilidade pra fazer um trabalho com toques, tá? Então, se você quiser fazer um trabalho arrastado dele, ele até aguenta uma certa variação de velocidade, ó. Tô fazendo bem rapidinho. Tá variando um pouquinho, mas faz. Certo? Mais uma velocidade intermediária, que é o mais prático. Aqui, ó. Trabalhar com toda calma. Aqui, ó. Tô procurando, tô com o naré. Nessa velocidade aqui, ele não varia muito. Facilita o peixe acertar o ataque, né? Ó. Beleza, pessoal? Esses são os principais trabalhos que dá pra fazer com essa isca aí. Não dá pra dar muito toque, porque ela vai acabar capotando, mas... Já começou mostrando o peixe, né? Então, tá aprovada a isquinha. Tá? Bem legalzinha. Isca da Yosuri. Então, deixa aí nos comentários qual é a próxima isca que você quer ver aqui no canal. Tchau. 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 Tchau.